Bom dia, é a Val, tudo bem? Se você está inscrito no canal, oi de novo. Se você não está inscrito, se inscreve, dá uma passeada por aqui, assim você sabe o que eu ando aprontando. Para quem não, para quem me acompanha, oi, voltei. Eu estava aqui agora, editando um vídeo e eu decidi fazer essa mensagem de intro, porque eu fiz o vlog e eu não fiz uma intro explicando o que eu estava fazendo. Vocês que sabem, eu estou fazendo um vlog aqui mostrando, uma série aqui mostrando minhas preparações para o Natal, o que eu faço, quais são as tradições, eu faço isso todo ano. Gente, todo ano eu faço a mesma coisa e eu acho assim muito gostoso, acho legal. Aí, eu estava lendo umas mensagens aqui, aí eu falei, não, eu editando o vlog, aí eu falei, nossa, eu preciso fazer essa mensagem, eu preciso mandar essa mensagem para as divas que estão assistindo o vlog e falar para elas que o Natal para mim tornou uma coisa assim muito de agradecimento mesmo. É a semana, é o mês inteiro, eu começo a olhar para trás, eu começo a olhar nos 11 meses que passaram e eu começo a agradecer. Agradeço, agradeço a Deus pela minha saúde, por estar viva, pelos meus parentes que estão vivos, por não ter pego nenhuma doença tenebrosa, por ter um trabalho, ter uma casa. Sabe, eu agradeço mesmo, agradeço com todo o coração, agradecendo mesmo tudo de bom que aconteceu. Eu vejo gente reclamando, ai, 2016 foi uma merda, não sei o que, gente. Tem gente olhando na desgraça alheia, olhando o que aconteceu com os outros. Lógico que a gente tem que ser solidário. Ah, mas o meu mundo acabou porque a Fátima... Sabe, nada disso tem que estar entrando na sua semana de agradecimento. Eu percebi também que o que eu faço aqui, a minha tradição está fora de muita realidade das pessoas. Assim, a minha realidade está muito fora das vidas das pessoas que me acompanham, que estão ali sofrendo, estão ali deprimidas porque não vão ter dinheiro para comprar isso, não vai ter dinheiro para fazer o cabelo, não vai ter dinheiro para comprar aquele iPhone 7, não vai ter dinheiro para comprar aquele iPad, o tênis, não sei o que, não vou ter dinheiro para isso. A pessoa está sofrendo porque não vai ter dinheiro para presentear uma outra pessoa, entendeu? E eu sei que é assim, porque o Natal virou isso, o Natal virou para a gente, para muita gente, isso, o que eu vou ganhar e o que eu vou dar? O que eu vou ganhar e o que eu vou dar? Então é assim, eu acho que começa com você. Já tem mais ou menos uns dois anos que, não, três anos que eu mudei o meu pensamento do Natal. Chega no Natal, eu falo, eu não quero ganhar nada, não me dê nada de Natal. Natal é a hora de eu agradecer pelas coisas que eu já tenho, tá? Quer me dar um presente? Dá um presentinho assim, mas não precisa se preocupar, eu não quero. E já tem dois anos que eu não dou, três anos que eu não dou presente para ninguém, mas não dou mesmo. Se eu tiver que comprar presente para as minhas crianças, eu compro fora de época, tá? Assim, no aniversário, lógico, a pessoa não pode associar o aniversário, eu faço eles associarem o aniversário com balão, com bolo. E eu acho que tem muita gente hoje mesmo pensando, ai, esse Natal vai ser uma merda porque eu não vou ganhar isso. Ai, Natal vai ser uma merda porque eu não vou dar isso, eu não vou conseguir comprar isso para o meu filho. E eu sei que você mesma está aí pensando, ai, mas o que eu vou ganhar? Começa a mudar esse seu pensamento porque me fez muito bem quando eu comecei a mudar isso. Natal só para agradecer, amor, desde que eu esteja perto da minha família, minhas crianças estejam bem, estejam sorrindo. Para mim é suficiente. Ah, mas eu não tenho filho. Ah, mas eu não sei o quê. Para de inventar desculpa para não te fazer feliz. Encontre desculpas para ser feliz. Porque a gente pode ter um milhão de razão para estar triste, reclamando. Tem, mas se você ficar procurando e falando e dando vida a essa tristeza, ela vai ficar em cima de você nesse dia. Então, o que eu faço na semana do Natal? Para mim, hoje em dia, é isso. Eu faço a cerimônia, ai, do Papai Noel. E eu converso com as crianças. O que foi de bom que aconteceu com a tua vida esse ano? Assim, com as crianças não, com a Nick, né? O que foi de melhor nesse ano? Vamos pensar? Vamos pensar o que foi legal em janeiro, fevereiro. E nada assim material. Eu tento desviar essa parte da parte material, dessa sensação que é o Natal e o final do ano e a conclusão de mais um ano de vida. De uma parte... Tem gente que, lógico, homem e mulher, principalmente. Homem, aquelas coisas materiais bem grandes. Tem que ser grande, tem que ser caro. Quanto mais caro, mais feliz eles sentem. A maioria. Então, eu converso bastante com a Nick sobre isso. E, às vezes, a gente mesmo se pega pensando, ah, mas eu queria tanto ganhar isso. Então, você não se programou. Você não guardou dinheiro e você não quer se endividar. E você quer transferir essa responsabilidade, essa dívida para uma outra pessoa. Chega para tua mãe e fala, mãe, eu quero um Xbox. Mãe, eu quero isso. Sabendo, filho, eu quero ganhar essa máquina da... não sei de quem, que custa dois mil reais. Sabendo que a pessoa não tem condições de lhe dar esse presente. Mas, mesmo assim, você fala, ah, eu queria ganhar isso. Ah, minha geladeira tá ruim. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Faz um favor para você mesma. Vira para essa pessoa e fala assim, eu não quero ganhar nada. Pegue seu dinheiro e compre alguma coisa para você. Aproveite o seu dinheiro suado comprando uma coisa para você. Para mim, se você quiser me dar alguma coisa, faça alguma coisa assim artesanal. Mesmo que seja feio, mas me faça que você deu o seu tempo, que você pôs um pensamento, planejou e fez uma coisa bem bonita que eu vou guardar para a eternidade. Eu guardo carta, eu guardo coisa artesanal. Agora, um eletrônico, um iPhone, um Xbox, essas coisas vão ficar obsoletas daqui meses. Um iPhone 7 daqui a 6 meses não vale mais nada. E você ainda vai estar pagando. O videogame é a mesma coisa. Ah, mas isso vai fazer ele feliz. Vai fazer ele feliz, vai trazer felicidade. Então, comece a ensinar essa criança, esse irmão, essa mãe, que o Natal, o mais importante, ela tá ali com saúde. Você tá ali do lado, sentar, reunir. Ah, vai, mas eu não me dou bem com a minha família. Tudo bem, pega os seus melhores amigos e fala assim, vamos fazer uma comidinha em casa? Você faz uma cartinha, escreve uma carta para mim, escreve uma carta para você. Não traz presente. Quer trazer vinho? Traz. Quer trazer uma bebida? Traz. Não traga presente. Não quer amigo secreto. Porque hoje em dia, gente, sabe quem se beneficia desse negócio de presente aqui, presente ali, coisa cara aqui? Não é você. A felicidade do teu filho pelaquele Xbox vai durar só três meses. No mês que vem ele quer outra coisa. Ah, mas aí você vai ficar brigando com ele. Ah, acabei de te dar isso no Natal. É uma discórdia. Não adianta falar que não é assim. Porque eu sei que é assim. Eu fui criada assim. Eu fui criada para chegar no Natal e esperar alguém me dar alguma coisa. Eu quero alguma coisa. Ah, se eu não ganhar, eu fico triste. Nossa, quantas vezes eu fiquei triste que eu não ganhei nada? Quantas vezes? Quantas vezes eu fiquei triste porque não tinha presente? Ou então fulano tinha três cachos e eu tinha uma? Essa coisa que a gente ensina as crianças, os adultos, os adolescentes de ser ingrato por tudo que ela viveu. Doze, onze meses antes do Natal. Ser ingrato. Ela esquece tudo que aconteceu durante o ano e começa a pensar. Ah, mas fulano me deu o que eu queria de Natal. Então o ano inteiro foi uma porcaria. A gente está criando adolescentes dependentes. Ninguém quer sair para lutar, para batalhar. Você sabe, eu já tenho uma idade, né? Que eu já estou numa idadezinha dele. Não dá mais para mentir minha idade. Mas eu batalhei, vim, assim, não ganhava nada. Hoje em dia, graças a Deus, minha realidade é diferente, mas eu já passei por isso. Eu estou te falando porque eu já passei de ficar triste que eu não ganhei presente. Fulano me ama porque não me deu presente. E na verdade não é isso. A gente tem que começar em algum lugar, né? Essas coisas que eu faço com as minhas crianças, como eu disse, é focado no amor que o Natal, na gratidão que o Natal, na família que o Natal vai trazendo para a gente. O Natal é isso. Eu falo assim, o que você prefere? Uma boneca assim ou a mamãe, o amor e o meu beijo? As crianças vão aprendendo que é isso que vale mais a pena, né? E às vezes a gente fica decepcionada porque não conseguiu, não juntou dinheiro, não vou ter dinheiro para arrumar meu cabelo. Gente, são coisas tão... Se você parar e pensar e falar assim, olha... Ai, não tenho... Eu não tenho 200 reais para fazer uma progressiva. Tudo bem. Combro peruca. Não, mas... Você fala, ai, eu não tenho dinheiro para ir em tal lugar. Não precisa. O Natal dura um mês inteiro. E você resume a sua vida no dia 24 e no dia 25. Você tem e não tem dinheiro para fazer certas coisas. Então, começa hoje. Começa hoje. Semana que vem. Hoje é dia 12 de dezembro. Já tem três anos que eu faço isso e eu sou muito feliz. Muito feliz quando chega o Natal. Eu vejo... Costumava ficar muito, muito triste. Eu ficava deprimida, chorando. Eu chorava o Natal porque estava longe da minha mãe. Eu esquecia das minhas crianças, do meu marido. E eles não tinham o melhor de mim, sabe? Porque eu estava triste, chorando. Ai, mas o que eles estão fazendo? Ai, eu olhava a foto. Ai, fulano está lá em Barbados, em Cancun e eu estou aqui. E eu ficava... Minha alma saia do meu corpo porque eu estava sofrendo. E quem estava do meu lado não tinha o melhor de mim. Porque minha cabeça estava em outro lugar. Então... Começa essa semana. Hoje é dia 12 de dezembro. Começa a pensar em janeiro. O que foi em janeiro? Oh, meu Deus. Janeiro foi um... Ah, mas teve isso que aconteceu. Foi bom. Oh, fevereiro. Ah, não. Mas teve esse negócio que aconteceu. Foi maravilhoso. Ai, nossa. Foi bom. Março. Nossa, março. Pare de olhar assim no todo. E comece a pensar na sua vida. Como foi a sua vida? Você está aqui hoje escutando esse vídeo? Então, já é uma vitória. Começa a contar a glória. Pare de contar. E você não precisa ir para a igreja fazer isso não, gente. Você sabe que eu sou assim. Não precisa ir para a igreja para agradecer sobre o que você conseguiu na vida. O que você concluiu esse ano. Não precisa. Senta ali. Faz você. Você no seu coração. E fala assim. Ai, né. 2016 foi um ano bom. E é isso que eu vou começar a fazer. Dia 12 de dezembro de 2016. Eu vou começar a praticar gratidão. Eu vou praticar essa gratidão. E janeiro foi bom. Fevereiro foi bom. Até chegar no dia de Natal, você fala. Nossa. Como eu estou feliz. Sabe? Essa felicidade dentro de mim. E eu faço isso. Assim. Eu começo a fazer vlog. Aí eu começo. Repara. Gente. Eu sou uma pessoa abençoada. Então, semana que vem. Eu vou fazer mais uns dois vlogs. Semana que vem. É a semana que eu sento e bato aquele papão com Deus meu. Falo. Nossa. Deus. Nossa, cara. Você é fodaço. Nossa. Olha só. Eu. Por que eu? Por que você é tão bonzinho assim pra mim? Por que? Nossa. Nossa. Sabe? É a semana que eu sossego e eu só olho pra coisa boa. Porque se eu for ficar procurando coisa ruim, eu vou achar. Vou achar. Tem coisa ruim acontecendo no mundo inteiro. Minha visão. Eu não tô assim com o murinho. Aquelas pessoas que vivem na caixinha. Ai, minha vida é ótima. Eu não tô nem aí. O resto, né? Se exploda. Não. Não é assim. Mas você tem que começar a certo momento a fazer esse círculo. Essa bolha em volta de você. Pra você ser feliz. Pra você conseguir absorver da sua vida que Deus te deu as coisas boas. Porque se você só absorve coisa ruim do universo. Você se torna uma pessoa deprimida. Ah, mas eu não consigo ficar perto do meu neto. Eu não consigo ficar perto da minha neta. Porque eu não me dou bem com a minha... Sei lá. Gente, não é assim. Você começa a absorver coisa ruim. Então, dia 13. Começa a praticar a gratidão. E eu tenho certeza que no dia do Natal não vai fazer diferença se você ganhou presente. Se você não ganhou presente. Se você casou. Se você noivou. Se você teve um jantar fabuloso de noivado. Se você teve um casamento exuberante. Não vai fazer diferença nenhuma. Se você começar a agradecer o que você já tem. Se você começar a pensar no que você não tem. Que você não conseguiu em 2016. O ano vai se tornar ruim. Então, começa a encerrar esse ano com a gratidão. E você vai ver como esse sentimento dentro de você muda com relação ao Natal. E aí você começa a ensinar o próximo. Até você conseguir que a sua família, o seu círculo mais próximo, comece a pensar com você. Aí no dia do Natal, todo mundo só vai se reunir. Vai trazer aquela comidinha. Pronto. Acabou o amigo secreto. Acabou. Troca de presentes. Acabou. Você vai se sentir completo. Completa e suficiente. Você tem que se sentir suficiente. Porque o problema hoje é a gente achar que o que a gente é não é o suficiente. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar a alguém que precisa ouvir. E funciona para mim, gente. Três anos de pura alegria no Natal. Sem presente. Para mim. Pelo menos. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. O vlog de ontem eu vou soltar amanhã porque esse ficou super longo. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.